Não tô ligando, nem me importando Com quem cê fala ou quem tá andando Se está sorrindo ou se está chorando Eu tô vivendo, me envolvendo E são dez dias pra eu estar sofrendo Quem é você pra achar que eu tô morrendo? Eu tô bem, só que não Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Eu tô vivendo, me envolvendo E são dez dias pra eu estar sofrendo Quem é você pra achar que eu tô morrendo? Eu tô bem, só que não Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de becer, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinho, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei quem tá afim Já tô chapada, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar Quando a boicinha apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode vá Eu te beijei, novinha, pode vá Te conquistei, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode vá Eu te beijei, novinha, pode vá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de becer, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinho, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei quem tá afim Já tô chapada, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar Quando a boicinha apagou a luz Novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode vá Eu te beijei, novinha, pode vá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Alô, meu amor Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Me desce mais uma cerveja Que hoje não vem saideira Das cachaça pra minha mesa Jói uma Santos, trazendo sucesso pra galera Mais uma semana, todo dia E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois só se grita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não vem saideira Das cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não vem saideira Traz cachaça pra minha mesa Se quer machucar, machuca Mas depois só se grita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não vem saideira Das cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não vem saideira Traz cachaça pra minha mesa Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você e quer saber Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar Pra salvador Esquece que o negócio calou Se fez uma cozinha maior Pra estar comigo a redor Esquece, tudo agora é bem melhor Coração receitou Dois em oito horas Uma doja de amor Já tomei por seu amor Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração receitou Dois em oito horas Uma doja de amor Já tomei por seu amor Eu sou paciente Coração é meu doutor Vê se hoje eu ganhei alta Não sinto mais a falta Vê se hoje eu ganhei alta Não sinto mais a falta E aquela loucura de mudar Pra salvador Esquece que o negócio calou Se fez uma cozinha maior Pra estar a família redor Esquece, tudo agora é bem melhor Coração receitou Dois em oito horas Uma doja de amor Já tomei por seu amor Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração receitou Dois em oito horas Uma doja de amor Já tomei por seu amor Eu sou paciente Coração é meu doutor Vê se hoje eu ganhei alta Nem sinto mais a falta Vê se hoje eu ganhei alta Nem sinto mais a falta Olha eu nasci e me criei no nome do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, mas ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou a escorela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha sola Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada e depois cela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada e depois cela Olha eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci meu primeiro amor Queria correr, foi ela, não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escorela ou a vaquejada Nem precisou falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada e depois ela Ela é assim quando quer vai até o fim Se ela quiser sair desse ela ir Não queira sentir o que ela vai mexer Salto alto, decote com toque Pronta pra rebolar Tá pronta pra rebolar Tá pronta pra rebolar Tá pronta pra rebolar Ela é assim quando quer vai até o fim Se ela quiser sair do fim Se ela quiser sair desse ela ir Se ela quiser sair desse ela ir Não queira decidir Porque ela vai vestir Salto alto, decote com sorte Tá pronta pra rebolar 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 Na ponta pra rebolar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração do menininho não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração do menininho não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver Espera mais um pouco e tu vai ver Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Daí o meu santo Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração do menininho não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração do menininho não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Porque você não sabe o sentido de amar Pra gente fazer nananá, nananá No seu ouvido eu vou ver hoje já Pra gente fazer nananá, nananá Até de madrugada eu vou falar Olhando pro teatro pensando Eu fico imaginando onde você está Um copo de esponjeira Só tenho meu tronzeiro pra abraçar Então me diz aí como é que tá Se a gente vai correndo se encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá Mas dá aula nessa faculdade que eu tô com vontade É só mais um pedido eu vou me encontrar Pra gente fazer nananá, nananá No seu ouvido eu vou cochichar Pra gente fazer nananá, nananá Até de madrugada eu vou falar Pra gente fazer nananá, nananá Nananá, no seu ouvido eu vou cochichar Pra gente fazer nananá, nananá Até de madrugada eu vou falar Então me diz aí como é que tá Se a gente vai correndo se encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá Mas dá aula nessa faculdade que eu tô com vontade É só mais um pedido eu vou me encontrar Pra gente fazer nananá, nananá No seu ouvido eu vou cochichar Pra gente fazer nananá, nananá Até de madrugada eu vou falar Pra gente fazer nananá, nananá No seu ouvido eu vou cochichar Pra gente fazer nananá, nananá Até de madrugada eu vou falar Alô, dono do bar Puxa e uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Das cachaça pra minha mesa Jó e uma Santos Trazendo sucesso pra galera Mais uma semana todo dia E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca, mas depois facilita E desse jeito você vai acabar Com minha vida Alô, dono do bar Puxa e uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa e uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Se quer machucar Se quer machucar Machuca, mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa e uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa e uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Traz cachaça pra minha mesa Tchau 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 Tchau